São um relógio parado Ponteiros congelados no tempo Enquanto o mundo gira Eu permaneço inerte e preso em um lamento A mente um carrossel De pensamentos girando sem parar Me deixando tonto e exausto Sem saber por onde começar Queria ser um reino Fluir sem existência Mas sou um lago estalinado Refletindo a mesma imagem A mesma insistência Em me prender ao passado Ao medo da insegurança Enquanto isso a vida passa Como um trem que não espera na estação Construir um castelo de areia Na beira da praia Mas a maré da realidade Feio destrói Sem dó, sem magia Um arquiteto frustrado Recolhe os prãos da minha ilusão Para tentar construir de novo O ciclo de repetição Queria ser um rio Como um trem que não espera na estação Procuro a força da correnteza Energia da maré Para manter a barragem Da dúvida e me deixar levar Ser um rio que desabora no mar Da vida sem hesitar E finalmente me entregar ao fluxo Sem me afogar Ser um rio fluir sem existência Deixar o passado para trás Sem medo, sem insistência Em me prender ao que já foi a dor A insegurança é seguir o curso da vida Como um rio que encontrou um lar na sua dança E aí E aí